Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Uma das melhores notícias do ano, especialmente para nós brasileiros, foi o fato de o nosso país ter saído do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. 20 anos atrás, 14,8% dos brasileiros viviam na miséria. Agora, esse índice é de menos de 2%, cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. Segundo a FAO, essa queda se deu por causa da eficiência dos programas de combate à fome. É isso, é o enfoque agora natural do próximo década. Eu sei o que é passar por causa. Dois e mais vi as crianças pedirem, você não tem para dar. Obrigado. 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 Obrigado.